Você já comprou frutas ou legumes que amadureceram rápido e acabou perdendo os alimentos? Uma pesquisa da UFMG desenvolveu um plástico capaz de aumentar a vida útil de frutas e ainda ajudar a reduzir o desperdício. A dona Rosângela faz compras no sacolão toda semana. Isso porque ela prefere consumir frutas, legumes e hortaliças bem fresquinhas. Faz bem para a saúde, a gente tem que se prevenir, é uma coisa mais fresquinha, né? Não é diferente do Nando. Eu compro sempre produtos que durem a semana inteira, né? A gente aprende com o tempo a maneira de armazenar, tenta aprender a armazenar o produto de maneira correta para que a gente tenha um produto com uma durabilidade um pouco melhor e com uma qualidade melhor também. Eu comi a metade dessa maçã e vou guardar a outra metade para comer mais tarde. Em questão de minutos, ela começa a entrar num processo químico de escurecimento e envelhecimento. E se ela pudesse durar por muito mais tempo? É o que uma pesquisadora da faculdade de farmácia aqui da UFMG desenvolveu. Um material parecido com um plástico filme de supermercado que faz com que a maçã dure na geladeira, por exemplo, cerca de 30 dias. Esse é um filme plástico que possui cerca de 40% a 45% menos plástico na sua composição. E esses 40% a 45% foram substituídos por materiais mais naturais, compostos mais naturais. Um deles é o óleo de soja usado, epoxidado, que eu desenvolvi o processo. E existem três tipos de antioxidantes naturais que eu coloquei, que é a vitamina E, a vitamina C e o ácido cítrico. Isso que faz com que ela diminua esse escurecimento que a gente consegue ver quando a gente corta. Foram seis anos de pesquisa e a intenção é que futuramente esse material seja vendido em escala comercial. Isso ajudaria também a diminuir o desperdício de alimentos, que hoje em dia é uma coisa que é muito problemática no nosso país. Principalmente que a gente, com os níveis de fome ou de insegurança alimentar que a gente tem. O Nando ficou surpreso ao saber da novidade da UFMG. Eu acho espetacular, porque como eu, por exemplo, que compro semanalmente, eu poderia estar comprando quinzenalmente ou mensalmente, aproveitando essa novidade da UFMG. Seria, eu não diria bom, eu diria espetacular. Olá!